É o item de número 5, que se refere ao reajuste tarifário anual de 2018 da usina hidrelétrica Nova Palma, o Empal, a vigorar a partir de 22 de maio deste ano. O diretor relatou, André Peptoni, e há um pedido de sustentação oral para este item. Boa tarde, senhores diretores. O instante de sustentação é na sequência, a gente chama você. Tudo bem. Então vamos lá, a usina hidrelétrica Nova Palma é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 15 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento de 30 milhões anuais. E no processo tarifário de 2017, as tarifas da UEPAL foram em média reajustadas em menos de 19,24%. Então houve uma significativa redução tarifária ano passado. 30 de abril de 2018, o processo foi distribuído, processo de reajuste para essa relatoria. A SGT, pela nota técnica 114 de 9 de maio, consolidou o cálculo do reajuste e que em 10 de maio a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Distribuidora. Então, portanto, na última quinta-feira, o processo foi encaminhado ao Conselho de Consumidores da Distribuidora, via correspondência eletrônica. Foi encaminhada as planilhas finais de cálculo do reajuste tarifário, como dispõe a resolução normativa 652, de 17 de março de 2015. Que aprova a revisão, então, dos submodos do PRO-RETE. É o relatório. Agora sim, para fazer uso da palavra, chamo a senhora Marisa Bozzetto, representante da UEPAL. Boa tarde, senhores. Solicitação de redução na previsão ESS e ER no processo tarifário de 2018. Após análise das simulações elaboradas pela ANEL, referentes ao reajuste tarifário 2018 da Nova Palma Energia, vimos considerar e solicitar a seguir. Diante do significativo impacto do reajuste tarifário previsto aos consumidores, e após análise de alguns dados, concluímos ser possível solicitar a redução da previsão considerada pela ANEL para os encargos ESS e ER, atual de R$ 847.901,73, para valor da ordem de R$ 450 mil, com o objetivo de manter a tarifa do cliente B1 em torno de R$ 545,00 por megawatt-hora. O objetivo dessa solicitação é aliviar a tarifa ao consumidor final em item de custo que possui o mecanismo da CVA e que a Nova Palma Energia entende ser administrável pela empresa. Senhores diretores, pensando na modicidade tarifária do nosso consumidor, esperamos ser atendidos no pleito. Muito obrigada. Obrigado, Dona Marisa. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os entes 4 a 6, que tratam de processos de reajuste tarifários, de modo que estando todos eles em condições de serem deliberados pela diretoria. Senhores diretores, em relação ao que foi colocado em sustentação oral, primeiro, cumprimento à presidente da Nova Palma, a doutora Marisa Buseto, e depois entendo que o pleito é o diferimento da tarifária de uma previsão de receita para pagar o encargo de energia de reserva. Então, é uma receita que vem na tarifa para se pagar esse encargo. A empresa faz jus, mas preocupada com o processo tarifário. A proposta que vai ser lida aqui é um aumento de 18,45%. A gente identifica, nesse caso, um movimento que é tudo que o regulador entende que não é adequado, é o chamado Dente de Serra, ano passado reduziu de 18%, esse ano sobe 18%. Sob minha relatoria e com o apoio do colegiado, então sendo uma decisão da ANEL, nós fizemos algo similar para a CEMAR no que diz respeito ao risco hidrológico. Naquela época não estava regulamentado no PRORET, então função daquele processo agora está. Entendo que a energia de reserva, no atual momento, não está regulamentada no PRORET ainda. Ou seja, a superintendência está estudando para regulamentar. Tendo em vista que o aniversário da concessão é terça que vem, dia 22, e que eu não faço considerações a respeito do pleito em meu voto, eu vou retirar o processo de pauta e submeter novamente ao colegiado no dia 22, fazendo uma análise sobre a possibilidade ou não de contemplar o pleito da empresa. E aqui destaco e pondero a importância e a relevância, e daí a sensibilidade dessa relatoria, da preocupação da presidente da empresa com a tarifa. Acho que é um movimento hoje conjunto, o ministro de Minas e Energia criou um grupo de trabalho da qual a ANEL faz parte, com essa preocupação dos sinais tarifários que estão sendo dados para o mercado. Tenham a razão técnica de ser, os índices são altos, 18,45%, mas estando aqui, a presidente da empresa fazendo esse pleito, e é um pleito que vai em prol do movimento de boticidade, a relatoria tem sensibilidade, então o processo está retirado de pauta e a gente reavalia dia 22. Então, retirado o processo de pauta, próximo item. Tchau, tchau. Tchau, tchau.